Música Versículo 1 E o versículo 9 Provérbios 16 Versículo 1 e versículo 9 Que fala sobre planos Aqui fala sobre caminhos E se pensa a pessoa traçar o seu caminho Traçar os seus sonhos Você sonhar Isso é muito bom Eu queria te ajudar nessa noite De repente estou falando aqui Para alguns sonhadores e sonhadoras Provérbios 16 Nos diz que o coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Dos lábios Vem do Senhor Versículo 9 O coração do homem traça o seu caminho Mas o Senhor Me dirige Os básicos Amém? Vamos orar Pai querido Agradecemos ao Senhor Pelo privilégio de termos Estar aqui na tua presença Lhe rogamos o direcionamento Do teu Santo Espírito Para que possamos compreender E entender A vontade do Senhor Pai colocamos diante do Senhor Os nossos planos Os nossos sonhos O desejo que há no nosso coração Pai Que sejam conhecidos E atentos Em nome de Jesus Amém Eu lhe faço a pergunta Qual é o seu sonho? Quais são os seus planos? Quantos aqui tem Pelo menos Quantos aqui já são em onde? Levanta a mão pra mim Segundo Quantos de vocês tem Um sonho aqui? Quantos de vocês aqui Tem dois sonhos? Levanta a mão E quantos aqui Tem mais de dois sonhos? Por favor, levante a mão Esses aqui Vocês são sonhadores Isso é muito importante A gente entender A respeito de sonhos Eu Hoje à tarde Estava conversando com minha esposa Eu disse pra ela Eu nunca tinha falado Isso com Jesus Ninguém sabe disso Exceto A minha esposa E hoje eu disse pra ela Mesmo que eu passei Com 30 anos de casado 27 Eu Eu compartilhava Agora eu nunca compartilhei Com os outros Quando eu era pequeno Eu já sonhava Eu tinha um sonho Nos meus 4 anos de idade Aos 5 Aos 6 Eu tinha um sonho Que não era normal Pro menino da minha idade Ter um sonho Por isso que você acha Que eu não sou normal Mas pra você ter ideia Eu Eu Dos meus 12 irmãos Eu fui o único consagrado Ao Senhor Antes de 24 horas Eu não tinha nem Acabado de esfriar Ter saído da barriga Da minha mãe Eles já estavam Me consagrando lá Ao Senhor Eu fui entregue Eu fui consagrado ao Senhor E pelas minhas décadas Desde pequenininho Minha mãe achava Que eu ia ser pago O meu sonho Em meus 4, 5 anos de idade Era ir para o céu O primeiro amigo que conheci Foi amigo E eu tive um grande amigo Chamado Vitalino O meu avô Vovô Vitalino E ele era militar E ele Disse uma coisa pra mim Ele disse Filho, você quer ir para o céu? Eu digo Quero Então Você tem que ir para a guerra E morrer na guerra Todo soldado Não morre na guerra E vai para o céu E digo Vovô Eu quero Ele estar na guerra Você entende O que é isso? Eu fico pensando Qual que é o seu sonho? Talvez tem mim que sonha em ser Que é uma viagem Jogar no futebol Mas eu acho que era Que seria normal O meu sonho Eu já sonhava com a eternidade Eu embora estava no princípio Eu já pensava no fim Fico pensando assim Qual é o seu sonho? Qual o seu sonho você tinha criança? Qual o seu sonho hoje? Você tem isso em mente Quantos sonhos já foram frustrados? Quantas coisas você começou achando Que ia dar certo E deu errado Quantas coisas você entende Com os homens Roubaram os seus sonhos Isso é muito importante Para poder Alguém diz que é bom Você ficar partilhando Com as pessoas o seu sonho Saber disso? Porque as pessoas invejosas Eles tentam roubar os seus sonhos Que um certo jovem Ele começou Foi partilhado Com o seu pastor Um sonho Ele pastoreou Tendo um sonho E assim que meu pai Aposentar Na empresa dele Eu realizo esse sonho Então o pastor Tinha esse filho Só olha Por mim pastor O seu órgão E qual o seu sonho Para me orar? Pastor Eu quero colocar Uma Uma caça de peças Automóveis Que por aqui Não tem nenhuma Pastor E eu vou ganhar Pastor Eu vou ficar Só para você te ver Já fiz a pesquisa Está tudo organizado Tá bom Vamos orar Orar Logo Passaram Seis meses Ele chegou Frustrado Dentro do seu pastor Diz Pastor O senhor Olhou para que meu sonho Foi realizado Pastor Infelizmente Pastor Deu tudo errado Pastor Por quê? Ele disse Não Eu tenho uma pergunta Para fazer para você O dia que você Conversou comigo No seu gabinete No meu gabinete Você compartilhou Esse sonho Com mais pessoas Ele disse Pastor Compartilhe Com quem? Com meu primo E quem é seu primo? Meu primo é filho Do manguinata Que é meu tio Eu acabei de compartilhar Com meu primo O meu primo pegou O dinheiro O pai Deu o dinheiro Ele falou Ele voltou Pastor Pertinho do lugar Que eu aluguei Agora E já voltou lá E já está Bombando no alto Não tem espaço Mais para mim Eu não sei O que eu vou fazer Hoje eu estou crescendo Essas Ele empresta melhor Do que eu sou Você te ver O que ele fez comigo Mas amados E senhor Para você ter ideia De quantos sonhos Nós começamos As pessoas começam E quantos são frustrados Desde que começa hoje Você começa a fazer chupichu Se está dando certo Se é um vizinho também Quer fazer chupichu também Você já entendeu isso aí? Como as pessoas São invejosas Como é a questão dos sonhos E observe bem O que o texto nos diz Em Provérbios 16.1 Que o coração Do homem Pode fazer planos Mas a resposta Vem do senhor Então eu quero dizer Para você Você que tem sonhos É um grande desafio Você sonhar Você muitas vezes Tem que guardar Os seus sonhos E colocar diante Do senhor Os seus sonhos Porque as vezes Tudo a gente acha Que a gente está Continuando com as pessoas Nosso sonho Parece que 50% adiantou Por quê? A gente se carrega Aqui é prazer Que você tem de falar Com as pessoas Esse é o meu sonho Mas eu digo para você Nem todos pensam assim Ouviram certo Então eu vou dizer Você já descobri Quem é seus amigos? Que é? Pareceu isso de novo Mas é real Diga para eles Seguem Olha Fulano Eu estou tão feliz Eu quero convidar você Para um churrasco Para um jantar Lá em casa Convide todos Os seus amigos Todos os seus irmãos Em inglês Leva para sua casa E quando chegar Do meio da festa Diga para eles Eu tenho surpresa Para vocês Como é? Eu estou muito feliz Estou ganhando muito dinheiro Eu nunca estou feliz Rapaz Eu vou fazer investimento O negócio está bombando Está dinheiro demais Graças a Deus Eu nunca esperava Ser o cara Que eu sou Hoje Eu estou tão feliz Tanto dinheiro Eu não ganho Eu estou realizado Hoje Nesta hora Esconda a câmera Está todo lado Para filmar o rosto De um por um E diga para mim Olha o comportamento De seus amigos A partir daquele dia A partir do rosto Que cada um vai fazer Com alguém Com meus lágros Mas é um multidão Deu Cara Entendeu? Amado É muito importante A gente entender isso Cuidado com quem Você partilha Seus sonhos Quando eu faço seus sonhos Porque a gente pensa O seguinte Que quando eu falo Com as pessoas Parece que A gente está ali Eu cheguei lá E entenda Muitas pessoas Tentarão Desanimar Tirar o seu ânimo Tentarão roubar Os seus sonhos Tentarão frustrar Os seus sonhos Quando eu penso em sonhos Quando o texto Que nos mostra Que o coração Do homem Pode fazer planos Mas a resposta Ela vem De quem? É do Senhor A resposta Dos seus sonhos Não virá De outras pessoas Ele sabe Você entenda isso Se você tem sonho Você tem que esforçar Não adianta ficar Deitado Parado E esperar Que as coisas Aconteçarem Mas primeiramente Eu quero que você Entenda Para você Sonhar Ou você Sendo sonhador Primeiro Que você precisa De entender De onde você veio Qual é o seu passado Isso é muito importante Amados Que eu entendo Que tem pessoas Que não são Tão sonhadoras Que eles esquecem Do seu passado De onde você veio Como você conseguiu Trazer a sua vida Até aqui Eu 50 anos Eu preciso Pedir Como eu cheguei Até aqui O que que eu Como O que que foi No meu passado Quais são os sonhos Que eu tive Qual foi a minha Trajetória Quais as minhas Decepções Quais as minhas Trustrações O que deu certo Nesta caminhada Que passou De onde É necessário Que você entenda Isso Meu amor É necessário Que você considere O seu passado Diante do sonho Que você tem Em segundo lugar É necessário Que você Atualize Onde você está Onde você passou E onde você está Como está Sua vida Hoje Você está Satisfério Qual o desafio Que você tem Hoje Não importa O que você Sonhou No passado O que você Está sonhando Hoje Não importa Os sonhos Que foram Frustrados Quais as lições Que você Tirou Dos sonhos Que foram Frustrados E qual o sonho Que você tem Hoje Como está Sua vida O que Que você Está fazendo Na total Dependência Do Senhor A respeito Dos sonhos Que você Tem pela frente Meus amados Tem pessoas Que estão Frustrados Porque não Consideram O passado Mas não Para Mas o passado Acabou Agora O passado Não existe O hoje O agora É necessário Que você Considere Isso Na sua vida Qual o seu Sonho Hoje E aí O último É necessário Que você Considere Onde Você Quer Chegar Passado Presente E futuro Onde Você Quer Chegar É necessário Que você Entenda Hoje Você É a pessoa Exatamente Que você Trabalhou a vida Toda Para chegar Nele E se você É a pessoa Que pensa No futuro Meu amado O futuro Começa É agora É hoje A Bíblia diz Que os senhores Ouviram a minha voz Não ingressais Com o vosso coração Se você Pensa no futuro Começa hoje Alguém diz Que pensar No passado É o novo museu É sofrer De duas vezes Olha então Hoje Olha o seu Posicionamento Diante do Senhor Coloque Diante do Senhor Os seus planos Os seus sonhos As suas metas Estão somente Diante dele Não Quando os seus sonhos Estão sendo realizados As pessoas vão ver Isso aí Mas coloque Diante de Deus Os seus planos Coloque Diante do Senhor Os seus sonhos Isso é muito importante Algo que eu vou te dar Com você Pelo menos Três textos Sagrados Quando eu penso Em planos Quando eu penso Em sonhos Quando eu penso No meu passado Quando eu penso No meu presente E quando eu penso No meu futuro Porque exatamente O meu futuro Vai depender De hoje De como eu vou Trabalhar Para poder chegar Aquele ano Isso tudo Você precisa projetar Nos seus sonhos Isso faz parte Da vida Da vida dos sonhos No meu caminho Mas o Senhor Mas coloque Alguém Toda ansiedade Toda sua preocupação E entenda O Senhor O Senhor tem cuidado De você Mesmo que você Passa por crise Por situação difícil Com dificuldades Deus tem cuidado De você Sinta cada dia mais O cuidado de Deus Na sua vida Se você não sentir Dome seus amigos Busque Ele Mas não deixe ansiedade As preocupações Desta vida Te consumir Em segundo lugar Salmo 37 Versículo 5 É entregue Teu caminho Ao Senhor Eu via nele Porque o texto Dizendo aqui Meus amados Que o coração Do homem Traça O seu caminho Mas o caminho Mas o Senhor Que dirige Os passos Então entregue O seu caminho Ao Senhor Sinta Deus Dirigindo As suas decisões Sinta Deus Dirigindo A sua conduta Coloque-se em diante De Deus Meu amado Se você tiver Na presença Do Senhor Não tenha Algo melhor Nesta vida Embora as coisas Podem ser Estar acontecendo De uma forma Diversa Que você não entende O que está acontecendo É muito importante Mas a gente entende Quando eu penso nisso Eu gosto de compartilhar A respeito De Samuel Ana tinha um sonho Qual o sonho de Ana? Teu filho E quando ela Recebe a resposta Do Senhor Qual a promessa Que ela faz? Opa Devolver para ele E quando o menino Deu seus oito Maldiando a fora O que ela fez? Ela devolveu Mas eu posso Ser para você Ela fez uma coisa certa? Sim ou não? Mas ela levou O filho dela Por um lugar errado Sabia disso? Pois é Ela levou O seu filho Olha para você Vê como é que eu sonho Ela foi levando Tudo bem errado Ela colocou Nas mãos de ali Era um sacerdote Sim Mas olha a casa De ele A Bíblia chama Os filhos de ali De filhos de Belial Foi adotivo Filho adotivo Numa casa Onde os filhos Eram corruptos Prostumichia Envolvidos Em prostituição Eram filhos Corruptos O pai Não administrava Bem a casa O pai Era sacerdote Mas não tinha Coragem De entrar No santo Dos santos Porque eles Sabiam que se entrasse O quê? Tinha puxado Pela gordinha E o menino Ele é de seus Doze anos Observe bem onde Ana colocou O filho dela Ela achava Que a coisa Não dá certo Mas ela não sabia O que é Que é acontecido Naquela casa A casa Mas você tem Entendido O que está acontecendo Na sua casa Talvez você Tenha tantos sonhos Mas o negócio Ela pegou Uma casa Aqui ali Os filhos São de sacerdotes Sim Mas a Bíblia chama Filhos de Belial Filhos corruptos Filhos onde O pai Não tem o controle Não desempenha O papel de ser pai E um lugar Onde o sacerdote E observa bem Deus não falava Naquela casa Há muito tempo E foi a surpresa Quando no noite Ouviu a palavra Qual foi a palavra? Saborel Saborel Até ele Coitado Ficou meio Em Paragóia E custove O sacerdote Ele foi Ele custou A cair a ficha E dizia A mim Todas vezes Você vem De ator Pai Isso deve ser O Senhor Comigo Deu um momento Lá E o Senhor Sabe por que? O sacerdote Quando entrava No São dos Santos Se ele tivesse Pecado Ele morria E ele tinha Essa certeza Que se ele Atrasse Só a cordinha Ó Estava morto Então ele não entrava E há tempo que ele não entrava Tá? Então Deus não falava Daquela casa Há muito tempo Porque o último recurso Que tinha era ele Ele já não tinha Coragem de entrar mais A situação dele Era bem complicada Meus amados E Samuel escuta Aquela voz E ele dava Conselho pra ele Fala Fala Senhor Que tu serve E ali Deus Manifestou Na vida De Samuel E Deus Foi tão misericordioso Com a vida de ele Pra gente entender Amados Mesmo que as vezes Nossos filhos Estavam como Samuel Numa casa errada Onde ele Já não tomava Contra os seus filhos E os seus Onde o negócio Tá com a bagunça Prevendo Embora meus amados Os nossos filhos Os nossos sonhos Estão no meio Dessa bagunça Mesmo aí Mas você se tem A certeza meu amado Que a resposta Dos seus sonhos Dos seus planos Veio do Senhor Então não desista Entrega-te o caminho Ao Senhor Faz o que ama Não importa Lá se a casa Estava bagunçada Ela devolveu Ao Senhor E ela pode ter Muito mais filhos E poder ver o seu filho Fazendo diferença E quando ele Fez diferença Samuel foi É Dos Últimos Foi o último juiz Samuel E depois Ele consagrou Ele foi Samuel Salou Depois Davi E assim por diante Mas Samuel fez diferença Meus amados Porque teve uma mulher Que se chama Ana Ela sonhou E levou pra casa E um sacerdote Ali Onde as coisas Não iam bem E onde os seus Irmãos Estavam ali Na mesma família Também não estavam bem Mas o Senhor Guardou o seu filho E uma coisa Os sonhos de Ana Não foram Deslustrados E olha Como Deus Convoou Ana Além dela ter Mais filhos Samuel foi um dos Maiores juízes Que Israel teve Ele fez A diferença Então meu amado Paz o que é da vez Emprega o seu sonho Ao Senhor Confia nele E o versículo 6 Diz que Salmo 37 Descansa no Senhor E espera nele É por isso Jesus diz Vinde a vida Quando está cansados E sobrecarregados Talvez o seu sonho Está causando peso Então coloque eles Diante do Senhor No último texto Mateus capítulo 6 Versículo 33 Nos diz que devemos buscar O reino de Deus A justiça do reino Em primeiro lugar E as demais coisas Vos serão Acrescentadas Eu quero convidar A você meu amado A ter os seus sonhos Na presença do Senhor A depositar-nos Diante de Deus Amém Três seus olhos